E aí, cara de peixe! Ah, eu? Sim, peixe face, certo? Não foi você que tomou uma peixada na cara ontem? Ah, o que você chama? Isabela, aqui? Isabela, não. Mas se você quiser, eu posso avisar para ela que o cara de peixe esteve aqui, mano. Não, obrigado. É certeza? Sim, obrigado. Ok. É você! Ei, eu sou eu. Eu sou de ontem, de ontem. Sim, como eu esqueci? Não todos os dias alguém se derrubou por um peixe. Eu sei, todo mundo acha que é engraçado. Aparentemente, é sorte de sorte, mas. Realmente? Eu nunca ouviu isso. Porque eu só fiz isso. Eu sou Rudy. Isabela. Isabela, prazer. É isso Rio? Sim, minha mãe é de Copacabana. Hum. Carioca. Carioca. Claro. Hum. 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 Obrigada. Obrigada. É. É muito bem. Eu queria saber você. Não, não é? Eu tenho que ir para o mercado, para o que eu tinha. O que eu tinha? O que eu tinha? O que eu tinha? Eu tinha que ir para o que eu tinha. Não. Eu não tinha que ir. Mas eu vou. Você pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou mambando como um idiota. Você gosta de tocar o alimento todo dia? Eu gosto mesmo de tocar o alimento totalmente. Sim, mesmo. Então eu sou pessoal, mesmo! Não sei. Não, eu gosto do o que você faz. Eu acho que não sei o que eu faria, mas eu tipo que eu gosto tanto do. Eu gosto muito do que não sei como que está. Não sei o que está acontecendo. Eu tenho estado não sei o que está acontecendo com muito por um enquanto, então... Você vive aqui, também? I do, yeah, com a minha mãe. Actually, não tão longe de mim. Oh, cool. You know, eu planeo para mudar para a cidade. Eventually, isso é onde tudo está, certo? Depende do que você está procurando. Eu, tudo que eu quero é aqui. Really? Como gunshots, crime, tudo assim? É só onde você trabalha, literalmente onde você trabalha. Onde você trabalha? Eu estou em escola, actually. Estudia? Booked, provavelmente. I'm mainly doing it for a degree for my mom. I'm more interested in other s***. Like what? It would be weird if I said puppets. Puppets? Yeah, puppets. 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 I mean, I have this, like, puppet that I made, and I do these little musicals in the subway. You can laugh if you want. No, I think it's cool. Does it make you happy? Yeah. All right. I mean, I wish I could turn it into, like, a real show, you know? That's the dream. But, you know, it's more of a hobby right now. I'm literally underground. Well, why not take it higher? Make it more than a hobby. Let's talk about you. What do you want to do? I don't know. Fish market for now. Maybe open something. Yeah, let's what? A bar or a lounge. I don't know. Cool. I don't really care as long as I'm here. In the Ironbound. Mm-hmm. You don't feel stuck, though, like you're in a bubble? No. No? Look around. The colors, the smells, the sounds. I love it. This is home. Rudy. Yeah. You good? Yeah. Where'd you go? Um, no, nowhere. I just... I think I see it. It's beautiful. monopoid. Yeah. You good? Done. Yeah. You good? I'm藻. Yeah. Bye. Amém.